No vídeo de hoje eu quero falar um pouco mais sobre grids, mais especificamente como é que eu utilizo grids para design de interfaces utilizando o Figma. Mas antes disso eu quero te contar uma história que é o seguinte, quando eu comecei a estudar design mesmo, design gráfico na faculdade e tal, um assunto que me chamou muito a atenção e me deixou muito fissurado foi grids. Eu achei aquilo, nossa, sensacional a possibilidade de tu fazer uns cálculos matemáticos malucos para tu criar um logo com a proporção áurea e fazer uns negócios muito da hora. Só que eu comecei a perceber que o seguinte, existe muita teoria, existe muito cálculo para grids quando o negócio é para ser simples. Pensa que é o seguinte, qual é a grande moral de um grid? É tu ter uma estrutura da qual tu consiga organizar um determinado tipo de elemento em um layout. Seja esse layout um pôster, ou seja, sei lá, a tua mesa, ou seja, uma interface. Então, o propósito do grid em si é para ser um negócio simples, mas por conta de algumas coisas acabou ficando aí esse assunto que parece ser tão complexo. Então, conforme foi passando o tempo, eu descobri que o mínimo, o mais simples possível era o que mais trazia resultado. Isso no contexto do design de interfaces. No design gráfico, também, se tu parar para pensar. Então, uma grande sacada que eu descobri, que eu li há um tempo atrás, é o seguinte, que antes de tu focar em aprender grid, em aprender os cálculos, e não tem nada de errado em aprender isso, eu só estou falando que é algo que é realmente complexo, um pouco mais difícil, vale muito mais a pena tu aprender sobre alinhamento. Porque, pensa que é o seguinte, o grid é a estrutura, mas de nada adianta tu ter uma estrutura, tu ter um sistema, se tu não sabe como alinhar corretamente os objetos nesse grid. Tu pode ter o melhor grid do mundo, tu pode usar a proporção áurea, se tu quiser, tu pode fazer, usar N sistemas de grids. O problema é o seguinte, se tu não sabe como manejar ali os elementos, não vai adiantar nada. Então, por isso que é o seguinte, foca mais em alinhamento do que grids. E tem especificamente dois tipos de grids que eu utilizo no design de interface aqui no Figma, que eu gosto muito. Que é esse grid de três linhas, que é extremamente simples, tu pode usar isso aqui tanto para mobile quanto para desktop. Ele consiste basicamente nisso aqui. Digamos que você está fazendo um app aqui, eu vou pegar só um exemplo. Deixa eu copiar isso aqui. Vamos colocar, tipo, aqui, título. Aqui a gente vai ter um titulozinho. Quero escalar, pô, caramba. Beleza, aí pensa o seguinte, que eu vou ter que colocar cards aqui nesse negócio. Digamos que cada card vai ser uma opção, sei lá. Vai ter um, tipo, eu vou ter um carrossel de cards aqui e tudo mais. Então, como é que eu faço para organizar isso aqui de uma maneira eficiente, né? Então, é aqui que entra a grande sacada do grid de três linhas. Então, basicamente, tu vai criar três linhas. Uma, tu vai centralizar. E as outras duas, tu vai definir uma margem. Por exemplo, a linha da direita vai ficar a 15 pixels de distância da extremidade direita da interface. E o mesmo para a linha da esquerda. A gente vai deixar aqui 15 pixels. E agora, tu vai pegar esses caras aqui, tu vai aumentar eles e tal. Aí, tu agrupa eles e bloqueia isso aqui. Isso aqui vão ser os teus grids. E agora, o que eu posso fazer? Eu tenho uma estrutura de alinhamento aqui. Então, digamos que eu precise alinhar melhor esses elementos aqui. Esse botãozinho de voltar, ele precisa ficar um pouco mais aqui. Esse título aqui, de repente, ah, eu mudei de ideia. Agora, eu não quero que o meu título fique alinhado aqui. Eu quero que ele fique no centro. E agora, não vai ter mais essas opções aqui. Vai ser direto os cards. Então, eu vou alinhar os meus cards aqui. Ao centro. Eu vou ter esse tipo de alinhamento. E daí, agora, eu vou ter opções. Vai ser, sei lá, vão ser em duas colunas. Eu vou ter algumas opções aqui e eu vou ter outras opções aqui. Então, com esse esquema aqui, eu tenho várias possibilidades de ficar brincando com alinhamentos e tudo mais. Tem um outro exemplo que eu fiz aqui, que eu utilizei de um aplicativo de receitas. que eu usei para, basicamente, gerar toda a estrutura. Então, eu tenho aqui um título. Aqui uma descrição. Aqui eu tenho mais cardzinhos. Tem um botão alinhado ao centro. Tudo isso só me baseando nessa estrutura de três linhas. Que ela é extremamente simples e fácil de tu utilizar. É claro que se tu for projetar para mobile, é interessante que tu fique atento, né? Para esses espaçamentos aqui. Para tu pegar o tamanho em pixel certo. Aqui eu só coloquei meio que aleatório para dar o exemplo. Aí, se tu precisa de algo mais complexo, né? Tu pode ir com uma abordagem de um grid de doze colunas. Então, esse grid de doze colunas, ele é amplamente utilizado assim na web. É algo assim que praticamente qualquer front-end sabe interpretar isso aqui. Sabe organizar os elementos e codar direitinho seguindo essa estrutura. Então, eu deixei aqui um printzinho, né? De como que eu utilizo no Figma para tu criar. É só tu clicar na board. Tu vai vir aqui em layout grid, tu adiciona. Daí, tu vai trocar isso aqui para columns. Aí, tu coloca aquelas configurações que eu deixei ali em cima. Então, aqui tem um exemplo, uma interface fake que eu criei só para mostrar isso aqui. Então, olha só. Basicamente, eu estou usando as mesmas regras de alinhamento. A esquerda, centro e direita aqui. Só que, por exemplo, nessa seção, eu estou usando aqui. Estou aproveitando essas colunas para utilizar esse alinhamento um pouco diferente. Gente, olha que interessante que ficou o efeito sem os grids, né? Ficou um efeito bem interessante. Isso é possível através dessa estrutura de 12 colunas que tu pode criar seguindo esses specs aqui que eu deixei para ti. Aqui, mais para baixo, tem mais algumas opções de cards que eu utilizei, né? Basicamente, isso aqui está alinhado ao centro. Não tem nada muito misterioso aqui. Aqui, ó. Eu usei esse alinhamento de cards ao centro. E aqui eu coloquei um titulozinho, um relato, uma descrição. Até tenho que puxar um pouquinho mais para o lado. Alinhado à esquerda. Então, extremamente simples e fácil de utilizar. Então, aqui tem duas abordagens que são muito boas de tu utilizar. São muito versáteis, funcionam bem e tudo mais. Claro que existem outros sistemas, que nem tipo o 8.3 e tal. Que tu tem mais opções de alinhamento com uma baseline ali e tudo mais. Tu tem um sistema muito mais eficaz e tudo mais. Mas o problema é que, assim, nem todo projeto, né? Tu vai conseguir fazer isso aqui funcionar. Tu tem que falar com todos os desenvolvedores para adaptar, para ter esse grid corretamente e tudo mais. Mas é uma das melhores opções que tem é esse grid de 8 pontos aí. Ele é um pouquinho mais complexo, mas nada que, enfim, uma boa lida ali em alguns artigos no Medium. Tu consegue extrair muito bem como é que funciona isso aqui. Mas eu continuo preferindo as duas colunas ou esse de três linhas aqui, quando é algo mais simples. Enfim, essa é a dica de hoje. Se tu gostou, deixa um comentário, me fala aí o que tu acha. E se tu utiliza algum outro esquema, algum outro sistema de alinhamento e grids, me deixa saber. Compartilha aí comigo e tudo mais. E deixa o teu like também e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.